Ei! Arrancada deixa ela excitada, meio desnorteada, ninguém entende nada No progresso é fascista por perto, quero ver colar no início da caminhada O diante é contar nos meus dedos, quem foram os parceiros fiel de fechar Mas o mundo não girou, fase boa, chegou e é nela que eu vou continuar Vai! Tô no jet, tranquilo, sorrindo, observo várias delas se abrindo Engraçado que antes dizia que só me via como amigo Agora tá da hora, enfim, chegou a hora que eu sempre esperei pra chegar Então vê se me entende, vem meus 4M, agora é só comemorar Jogando variedade, sempre o ar, quer se envolver, só não vai se apegar Pra depois não me falar que eu não presto e dizer que tá apaixonada Amor de verdade, só pra minha coroa, então reconhece, tô na fase boa Tranquilo, mas nunca tô, não tô nem aí pra nada Jogando variedade, sempre o ar, quer se envolver, só não vai se apegar Pra depois não me falar que eu não presto e dizer que tá apaixonada Amor de verdade, só pra minha coroa, então reconhece, tô na fase boa Tranquilo, mas nunca tô, não tô nem aí pra nada Arrancada deixa ela excitada, meio desnorteada, ninguém entende nada No progresso é fascista por perto, quero ver colar no início da caminhada Podia até contar nos meus dedos, quem foram os parceiros, fial de fechar Mas o mundo não girou, fase boa, chegou e é nela que eu vou continuar Tô no jet, tranquilo, sorrindo, observo várias delas se abriu Engraçado que antes dizia que só me envia como amigo Agora tá da hora, enfim, chegou a hora que eu sempre esperei pra chegar Então vê se me entende, vem meus 4M, agora é só comemorar Jogando variedade sem pro ar, quer se envolver só não vai se apegar Pra depois não me falar que eu não presto e dizer que tá apaixonada Amor de verdade, só pra minha coroa, então reconhece, tô na fase boa Tranquilo, mas nunca tô, não tô nem aí pra nada Jogando variedade sem pro ar, quer se envolver só não vai se apegar Pra depois não me falar que eu não presto e dizer que tá apaixonada Amor de verdade, só pra minha coroa, então reconhece, tô na fase boa Tranquilo, mas nunca tô, não tô nem aí pra nada Ei, ei, ei Ei, 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 ei